Música 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 E já vai com o mundo que eu não me lembro Eu quero chacá, 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 chacá Já cantei para a parada, já cantei, lê, 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 lê Já cantei o chacá, já com seu vizê, lê, lê Mas tem uma nota onda aqui agora Vai tomar dentro do álice, eu te pego E o chacá, chacá, o que tá acontecendo chegando Céu, vindo, sanguí, lê, 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 lê Mas tem uma nota onda ali Vai jogar com leurs parede Deixa o pé na retada, já com seu vizê S slack-host. Vai bater em sanguí, puxê O canal da Fute, Fute, Gente, a Rifa não é o né, ó O M M M M A gente a Rifa não é o quê, não é O canal da Fute, 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 Gente, a Rifa não é o né, ó Abertura Abertura Grazie a tutti!